Música Carol, vamos aqui. Fala Carolina. Fala Carolina. Carol! Carol! Fala Carol! O nome da irmã é? Carolina. Carol! Carol! Não tem problema, nós somos seres humanos. Irmã do alivamento, eu gostaria de saber um pouquinho de você. Um pouquinho de você como você era antes e o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Amém. Antes eu era uma pessoa, eu sou tímida ainda, agora eu era muito mais tímida ainda. Eu e meu esposo também, a gente não se dava bem. E a partir do momento que uma amiga minha chamada Fabiana, Convidou a gente para a cela, a gente conheceu a Fernanda, o Jacob, Convidou a gente para o encontro. Estou um pouco emocionada. Porque... Esse encontro ele mudou no casamento. A minha mãe. Eu não tinha um casamento. Eu não tinha um convite com o meu esposo. E hoje, graças a Deus, nosso casamento foi restaurado. E nós estamos agora buscando cada vez mais Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Quem impedirá, quem impedirá o novel de Deus? Quem impedirá o agir de Deus nesse lugar? Ele nascemos o seu exército, marchando contra o império das trevas. E como o corpo de Cristo unidos, vencemos, marchando contra o império das trevas. Libertando os cativos, profetizando a cura do Senhor. E consolando os que choram e declarando, vive o Senhor. Quem impedirá, quem impedirá o novel de Deus? Quem impedirá o agir de Deus nesse lugar? Quem impedirá, quem impedirá o novel de Deus? Quem impedirá o agir de Deus nesse lugar? Ele nós somos um só exército, marchando contra o império das trevas. Como o corpo de Cristo unidos, vencemos, marchando contra o império das trevas. Libertando os cativos, profetizando a cura do Senhor. E consolando os que choram e declarando, vive o Senhor. A voz do Senhor é como a voz do trovão, fique ligado, preste muita atenção. O que Ele ordenou, ninguém pode mudar e é por isso que eu vou crer e sempre confiar. A voz do Senhor é como a voz do trovão, fique ligado, preste muita atenção. O que Ele ordenou, ninguém pode mudar e é por isso que eu vou crer e sempre confiar. Quem impedirá, quem impedirá o novel de Deus? Quem impedirá o agir de Deus nesse lugar? Ele nós somos um só exército, marchando contra o império das trevas. Como o corpo de Cristo unidos, vencemos, marchando contra o império das trevas. A voz do Senhor é como a voz do trovão, fique ligado, preste muita atenção. O que Ele ordenou, ninguém pode mudar e é por isso que eu vou crer e sempre confiar. A voz do Senhor é como a voz do trovão, fique ligado, preste muita atenção. O que Ele ordenou, ninguém pode mudar e é por isso que eu vou crer e sempre confiar.